Música Parecido com War Thunder Este se chama-se World of War Planes E vou vos mostrar então aqui como é o jogo Já estive a experimentar o jogo um pouco mais cedo A jogabilidade posso vos dizer que gostei mais Da jogabilidade do War Thunder Aqui os menus é exatamente igual Poucas novidades deixam-me pouco a desejar Apenas poderemos aqui variar entre a nacionalidade Podemos ser alemães que é este avião Aqui estes são os russos, os americanos ou até os japoneses Os americanos para variar né E vamos então Aqui também podemos comprar mais aviões Vou então tentar mostrar-vos aqui o jogo Neste jogo, para quem se lembra do War Thunder Para quem viu o nosso vídeo do War Thunder War Thunder quando morres podes escolher outro avião Aqui temos modos em que morremos e ficamos fora da ação Esperamos então que entrem jogadores Estão 43 em Q, 53 em Q Temos 19 Fighters, 2 Hevis, 4 Attack Aircraft, Carry Based Fighters Isto dá para depois comprarmos aviões de todo tipo Eu vou mais com o básico com o meu avião básico Até porque não tenho coins suficientes para comprar algo melhor Vou vos mostrar então aqui um pouco deste grande jogo da vida E cá estamos nós com o nosso aviãozito americano Azul Maricas E a batalha vai começar em 10 segundos Como podem ver no minimap temos pontos vermelhos e pontos verdes As setas verdes somos nós O que quero dizer? Boa caçada Que está ali um japonês da nossa equipa O WASD Se querermos no W ele mete um boost Se querermos no S ele faz um thrust Ou seja, ele desacelera um pouco De resto é comandado apenas com o rato Todas as manobras que nós fazemos é com o rato Vamos fazer aqui uma manobra espetacular Cá vai ele Na loucura Um lupilho Vou tentar ajudar aqui Se querermos no Q podemos ver a nossa traseira Vou tentar atacar aqui alguém 800 metros ainda não é muito Aprendar um pouco Vou apanhar costas Vem Para lá Mua é um tiro O leite tem minuto Não pode ativar o boost Vamos fazer um truss A unha está danada A manoeuvabilidade está reduzida Destruiu uma asa Vamos deixar eles O gajo não larga Vamos para outra asa Vamos para o sol Solta, solta Já fui Agora sou obrigado Por ficarem mal de spectator Aqui temos o nosso colega Penso que seja dos boost Exato Quase toda lixada Mas pá, conduz mesmo bem Não tem nada a ver comigo O pulmão aqui Em alto ataque Como podem ver ali tem energia No adversário E depois tem várias armas Que podem meter Mesmo bombas e Entreladoras Mais precisão Ora, cá está o alemão Sempre para dar-lhe Nosso amigo alemão Como é quase Nosso japonês Nosso kamikaze Que loucura Que loucura Bimba menos um Sayonara Espetáculo 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 Está o meu kamikaze Bimba 2 Este homem Este homem dá-lhe muito Ele é de 700 metros É ele Dá-lhe Dá-lhe Limpa-lhe o sebo Está 2 para 2 Dá-lhe um kamikaze Acabá Acabámos de perder Nossos 2 compatriotas Fomos todos destruídos Ficaram apenas 2 em batalha É um jogo tão engraçado É um jogo tão engraçado Para quem gosta do War Thunder Na minha opinião War Thunder tão mais bem concedido Mas Este é um jogo que Ainda também está em fase beta Eles podem vir a melhorar muita coisa neste jogo Vou-vos deixar também a descrição deste jogo Na descrição do vídeo Os links para poderem fazer download Vão estar lá Bem como as redes sociais deste jogo Espero que tenham gostado do vídeo Deixem vossos comentários Sugestões para os próximos vídeos E um gostezinho E subscrevam o canal pessoal Até a próxima Fui!